Música Cerca de 10 mil pessoas estarão envolvidas neste sábado, 22 de setembro, no Festival Paralímpico em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico. A movimentação acontecerá em 48 cidades, em todos os estados do país e o Distrito Federal, que promoverá a experimentação do esporte adaptado a cerca de 7.200 crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos. A programação oferecerá três modalidades por sede e terá duração de duas horas e meia, das oito e meia da manhã às onze horas. O evento está em sua primeira edição e é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Foi mobilizada uma força de trabalho de aproximadamente 2.500 pessoas, entre profissionais de educação física e voluntários, que conduzirão a programação. A iniciativa de criar o Festival Paralímpico visa dar a crianças de todo o Brasil o primeiro contato com o esporte paralímpico. Na Paraíba, as movimentações acontecem em duas cidades. Em João Pessoa, as atividades se concentrarão na Vila Olímpica Paraíba, com atividades no atletismo, bocha e golbol. Já em Campina Grande, o local será no Petrônio Colégio Curso, no bairro da Liberdade, com ações no Paratai Kondô, bocha e atletismo.